Mano, depois de tantos anos jogando GTA, agora é mó fácil matar os caras atropelados Não! Não! Que que você falou que aconteceu? Que que aconteceu, mano? Que que foi isso, cara? Eu entrei debaixo do tanque com o carro Vambora, vou matar os noobs, ó Você é do outro time? Dane-se! Que droga Vambora, eu vou de Enginer, porque Enginer é a melhor classe que tem porque tem uma Rocket Launcher Mas sem a pistolinha de marcação, não adianta nada Não adianta de nada, é uma coisa inútil Anos, o seu microfone é muito bugado, cara Por que que tá acontecendo? Mano, dá pra escutar o... Eu? Como? Dá pra escutar você, hein? Esse microfone capta, é... Tem uma distância tão longe, cara Dá pra escutar eu falando daqui, aí Como? Não tá alto aqui, o P110 tá bem baixo Se tiver passando um avião lá no Canadá, dá pra escutar Meu microfone é todo bugado, eu nunca entendo Ah, que que é isso aqui? Ah, meu cachorro tá latindo de novo É brincadeira dos cachorros Aquele não pra ouvir dessa vez É que meu microfone não é que nem o seu Quando eu tava no level 4, eu matava carinhas no level... Não, não, não! Não! Não deixa! Eu vou morrer! Alguém me ajuda! Você quer ver eu morrer? Eu já tô até me preparando aqui, por favor Não, não! Matei! Matei, eu comecei bem Não comecei nada, não comecei nada! Mano, só você que tá achando os caras também Eu não tô achando ninguém aqui, velho Que bosta Nossa! Vou lá, velho! Battlefield 3, a bala cai Não é realista isso, é jogo mentiroso Isso se chama jogo mentiroso Não tem nada de realismo Isso É Ou é o F? Tão roubando a B! Tem um sniper aqui! Por que o cara tá parado enquanto roubaram a nossa... Ai, corre, 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 corre Tem um sniper ali! Ai, me pegou! Ai, me pegou! Mano, meu cachorro tá me deixando irritado já, velho Na boa! Faz tempo que eu não jogo Battlefield Eu tô com medo de jogar, cara Ó, tô vendo um tanque vindo ali Mas eu não posso destruir um tanque com o sniper Opa, então você tá aqui perto Vou ir pra frente Peraí Você tá aí? Nossa, velho! O tanque tá atirando aqui, mano Nossa, velho! Você tá aí, então... Foi mal, foi mal, foi mal, velho Eu tô tentando matar o cara do meu time aqui, mano Eu tô aqui, velho Se você vier aqui, eu tô com um AC-4 Eu não sei se você vai se ferrar Ô, tá bugando, tá bugando Quem tá atirando ninguém, para! Olha lá, mano! O cara tá com um rocket lá Eu acho que é com um... Rapid Fire Vai destruir um veículo Ali, ali! Que que aquilo ali? Que aquilo ali? Que que aquilo ali? Destrói, destrói! Destrui! Destrui outro veículo! Ah! Eu sei aqui! Não! Ah! Ai, eu vou destruir! Sai! Não, não! Tem que eu vou ser 4, eu não sei, velho Sai, sai! Volta, 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 volta Peraí, deixa eu reparar, deixa eu reparar Repara! Cadê, velho? Cadê você? Entra, entra, entra! Tô com medo assim, velho Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tem uns caras atacando rocket launcher Aqui é, mano! Quem que é? Quem que é? Ai, droga! Sai, sai! Repara, repara rápido! Não! Ah, mano, outro tanque me matou Tô com medo de ficar aqui, velho Morri Ah, você morreu? Morri Ah, velho! Era eu pra te matar, mano Nossa, impossível de acertar O cara tá muito longe, velho Não sei se é você Será que é você, velho? Nossa, impossível de acertar Acertei! Acertei! Vou matar, vou matar! Matei! Matei com o tanque Ali tem um carinha-mino ali Vá lá Matei! 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 Nossa, muito louco Ó o carinha lá! Calma, velho! Calma, calma Calma, calma Ah, esconde aqui o assiste Tem um cara aqui, tem um cara aqui Mata! Acertei, ó, de novo Vou cagar Mas não mata! Por que o cara não morre, velho? Hoje eu tô mal, mano Eu tô com o tanque aqui, ó Só vou fazer um rebento com esse tanque Não fica andando pra lá e pra cá, velho Que que é você? Nossa, tá com o tanque? Ah, é você, velho Certeza que esse é você, velho Ai, tem outro tanque ali! Droga Que que foi isso? Tem um tanque ali, Anderson Você tá ferrado aí, cara Não, não Vou tacar, vou destruir esse tanque aí É! Não, 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 não! Ah, dois não dá, velho Dois não dá Falou Falou, vou dar uma volta aqui Não, porque você saiu daquele bagulho Como é que eu saio aqui do tanque? Nossa, eu sou idiota, velho Mano, eu sou tão idiota que em vez de eu reparar meu tanque eu dei um tiro de rocket launcher Por que que eu fiz isso, mano? Quem que me matou? O cara tá atingindo aqui, tá acertando eu ainda, velho Vem aqui, helicóptero, vem aqui, vem aqui Desce um pouco mais, eu não consigo mirar Eu não consigo mirar no helicóptero Ô bosta Mano, eu vou morrer, velho Que bosta, mano Ele tem que ficar andando Ô cara, sai, sai, mano Esse tanque era meu Esse tanque era meu Mas quem que tá atirando em mim? Quem diabos está atirando em mim, velho? Ah, vai se ferrar, mano O cara roubou meu tanque Aí tinha um macete muito louco pra destruir tanque, mano Mas eu tinha que tá de... de Raycon C4? É, se colocar C4 no carrinho e sai destruindo Ah, pode crer Eu já tentei fazer isso, mas nunca consegui Nossa, mano O carrinho não consegue subir no morro Sobre o morro Matei Sobre o morro Ah, dane-se Ah, dane-se Ah Matei o carrinho atropelado O carrinho... Ele saiu do tanque Eu passei por cima dele Que bosta Olha aqui os caras aqui ó Olha os caras aqui Deixa eu parar Deixa eu parar aqui Que 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 Matei Matei, matei, matei Ó, hoje tá... Raycon é ótimo Hoje tá da hora, né Raycon você mata 10 mil negro assim sem morrer Eu te vi aí, nem adianta Eu te vi aí Ali, ali, ali Veículo demand Destrói veículo Que droga Hoje tá louco Eu desviei do negócio aí Repara, rápido Esse tanque aqui tem gente? Pera aí Esse aqui Será que é esse aqui que você tá vendo? Tô reparando meu tanque Cara, eu não acredito Que eu acabei de perder Uma oportunidade de matar você, cara Você deu um tiro aqui no meu tanque Eu vi Da hora certinha Que eu entrei no tanque Você deu um tiro Mugou meu jogo aqui O que aconteceu? Tá tudo preto Ah, voltou Ah, véi, que bosta Nossa, eu sou idiota, mano Podia atropelar Desviei Opa Sai, 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 sai 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 É o seco daquele tanque ali, velho Eu quero matar o seco Ai, não, não, não Matei Matei Matei, 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 matei Tô quantos? 9 barra 5? Nossa, que louco Nossa, que louco, mano Merda Merda, merda Não, não, não Atira em mim, não Atira em mim, não Ah, alguém tem um tanque Aí Oh, vou matar esse cara Na faca, na faca Na faca Não, não é ou não? Ah, mano, morri Morri Não, não é você não Carinha de De médico Cadê você, mano? Aqui, aqui Mata, 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 mata Não sou eu Matei, atropelado Nossa, é muito louco Cê tá atropelando geral aí hoje, hein Ô, mano, muito da hora De levantar os carinha com o atropelado, velho Bem bacana, meu Cadê? Não me matando Bom Ô, Jô Tipo, cê pode matar quando cê quiser Vem cá, vem cá Ai, eu me matei no outro jipe ali, mano Ô, tem alguém me atirando aqui, velho Alguém te atirando? Alguém tá usando você como munição, é isso? Alguém recarrega você na arma? Meu droga Calma, eu vou atropelar o carinha ali Dá licença aqui, mano Você sai na bala Você sai na bala Tomara, eu me atirar aqui Tomara, eu me atirar aqui Não Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Eu batalhando aqui enquanto caindo, cara Vem cá Não, me matou O carinha fica deslizando pra trás Como é que ele faz isso? Ah, mano Ah, mano Esse matador.vip aí, mano Quem que cê moleque, hein? Um cara ali, velho Ai, sem nada de combate Volta, volta Nossa senhora, velho Headshot, mano Que épica, velho Calma aí, calma aí Calma aí, mano O que que foi isso? Eu me matei, velho Por quê? Anderson Você tá mostrando seus dot suicidas Que droga, velho Esses carrinhos são muito perigosos Eles matam, mas eles também te matam Nossa, eu acertei o cara, velho Acertei o cara Tá aqui atrás, tá aqui atrás, tá aqui atrás Cadê? Cadê? Ele tava aqui, mano Eu vim no mapa Ali, ali, cadê? 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 É eu? Cadê? Ali, ali, ali Não! Não! Ah, gente, mostra É eu, mano Ai, que droga Que merda Eu atirei com a pistola Tá dando lag Esse servidor aqui Nossa É tiro de pistola Às vezes ainda morre, mano Ai, agora eu vou me matar Agora eu vou me matar Não, 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 não Vou pegar um helicóptero aqui Nossa, tem snar Pra tudo que é lado aqui, mano Nem cedo de helicóptero Mas vou tentar Vamos ver o que vai dar Isso aqui Por quê? Nossa, eu tô pintando Pintando faquinha pra entrar nos carros Vai, vai, vai Mata, mata, mata Nossa, quase Pera, pera Dá volta, dá volta Ah, Pedro Cadê? 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 Vem cá Não foge de mim Ah, eu já tô ruim, já tô 8 barra 4 Toma Tomara que eu não me suicide de novo Opa Vem cá Vem cá Vão carinha ali, vão matar, vão matar, vão matar Vão matar, vão matar Vão matar, toma 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 Mano, eu só espero que você não me mate aqui Você tá aqui, né? Cadê você? Achei Por favor, Anderson, não me mate Ah, você tá no meio dessas pedras aí Não consigo chegar aí Droga Sai daí Não, não Morra Como que eu não acertei? Não Não Calma, véi Sai Não 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 Sai Sai Ai, que bosta Tô Vem Que droga Ai, ai Sai daqui Você tá ficando louco O carro é a melhor arma que tem, véi Tá louco Caramba, véi Mó difícil de acertar você aí dentro do carro, véi Ai, droga Esse carrinho Perdi o controle Vamo aí Tô com muito dano Pera, pera, pera Repara, repara Não Eu sou idiota demais Eu dei outro tiro de rocket launcher Explodiu o bagulho Por que que eu fiz isso? Ah, não vou acertar esses Nossa, fiz 8 barra 5, mano Tá bom, ué Fiz 16 barra 16 Oh, mas o carro já tá morrendo aqui já Não, não é rocket launcher Não é rocket launcher Ai, não, vou morrer, vou morrer Uh Oh, mano, o cara desviou Ah, não, véi Oh, na moral Mentira isso, hein, cara Que O cara desviou Toma Nossa, mano Descobri a arma que eu sou bom nesse jogo Caí aqui Não sei Eu? Acho que é Sei lá Matei o VIP Cadê O que que foi isso? O que que foi isso? O que? O carinha me explodiu Meu carro com um tiro só Um tiro de Ué, como é que o cara tá de Light Machine Gun com Com Raycon? Que estranho, mano Sei lá Dá licença aí, mano Eu sou o motorista aqui Sai fora Você é o motorista da galera Mas, mano, depois de tantos anos jogando GTA Agora é mó fácil matar os caras atropelados Não Não O que que você falou que aconteceu? O que aconteceu, mano? O que que foi isso, cara? Eu entrei debaixo do tanque com o carro Como que pôde? Ah, morri Como assim você achou a gente? Como assim? Porque o helicóptero tava ali Você tá falando que tava perto Eu achei que vocês estavam ali Mas, não Não, realmente A gente tava ali Mas... Não, não Vou morrer, vou morrer O carinho pulou do carro Eu não vou morrer, não, cara Você acha que eu sou louco? Eu não vou no tanque, não Porque também Dane-se Ó Ah, mano Não, mano Você Ah, não Você não vai me matar, não, cara Pode ficar aí Pra aí mesmo Não sei onde você tá Mas fica aí, mano Não me mata, não, velho Por favor Tô aqui Tô aqui de boa Tô aqui só de boa Só Não preciso Ai, não Você me viu Droga, droga, droga Droga Que Voz Que Mas quem que é esse cara aqui, mano? Eu sei que eu vou matar ele Matei aqui a faradeira Ai, 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 ai Ai, ai Pula Pula Eu te matei, velho Tô de sacanagem comigo, mano Não vou me matar Eu nem sei matar Eu nem eu mato você Pode ser? Ó, tô aqui, ó Tô aqui, ó Paz 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 Vambora Matar os noobs, ó Você é do outro time? Dane-se Você quer ver dois times Meu Deus Você quer ver dois times Que droga Você quer ver aqui? Que que você quer tá mandando junto aí, mano? Um tanque? Destroy, destroy o tanque! Imagina, mano Eu junto ali Aí você aparece assim do nada Aí o cacau olha assim Pô, mas cadê? Eu tinha um sniper Tem um tanque ali, mano Ali, ó Tô vendo Aí Tem um sniper tentando me matar Aí eu me escondo e você aparece Liberei! Liberei a pistola! Ah! Liberei! Sai usando já Aquela pistolinha Ah, você tá de sacanagem Poxa lá, vida, viu? Nossa, o cara lá em cima me matou, velho Sniper, noob, idiota Todo sniper é noob, mano Tá louco, viu? Esses caras que estão usando sniper aí Tudo noob Tudo noob Não! O que? Do lado meu aqui o cara, velho Não acredito nisso Opa! Opa! Plantei! 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 Vamos ver o que acontece agora Você não... Hã? Plantou o quê? Plantei o guarda ali, velho Ah, vai Vamos ver o que vai acontecer No tanque Vamos ver Vamos ver, velho Vamos ver Será que vai dar certo? Ai! Tirei muito alto Ah, mas peraí Só vai um tiro só Vai nele O score? 14 barra 10 Poxa lá, vida, hein? Morri pra caramba, mano Não tem morrido tanto assim, mano Você fez quanto? 22 barra 25 Nossa, tá bom, hein? Matei um spar Matei, matei Agora meu objetivo é chegar na base inimiga sem morrer Ai Cheguei, cheguei Cheguei Deixa eu colocar um dardo ali, mano Não, não, não me vê não Não me filtrei Me filtrei aqui, velho E agora? E agora? O que que eu faço? Helicóptero, helicóptero Agora você mata os nego Consegui Marquei, marquei Marquei Não sendo eu Marquei um helicóptero Alguém pega esse helicóptero aí, velho Vou ficar escondido aqui, ó Esperar alguém pegar Você tá anando no meio da base? Pegaram, pegaram Oi Ai, 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 ai Bosta Ah, filho da mãe Mataram Eu tava acertando você também Que droga Viu? Quando você vier pra cá Não fica se escondendo ali, mano Onde você tava ali Onde que eu vou então? Tô chegando aí É... Ah, eu tô vendo você ali, ó Me viram? Me viram? Não! Ah, é, Elvis Ah, não Eu vou me infiltrar nesse negócio aí, cara Não é possível, não Vamos infiltrar Vamos infiltrar Vamos infiltrar Infiltrar Vai, sai, sai, sai Vai fora agora Aí, beleza Ninguém me viu Ninguém me viu Ninguém me viu Ah Cadê? Tem helicóptero inimigo aqui? Não tem, cara Ah, que susto, mano Cheguei inimigo Quase me mata Seu filho da mãe Quase você quebra Seu teclado Olha lá Ah, não Esse cara é muito idiota, mano Ele sai correndo No meio da base inimiga Isso, vai lá Seu otário O que tá atirando em mim aqui, mano? Que desgrama é essa aqui? Vou fazer uma operação aqui Se alguém chegar aqui Eu me suicido e mato, cara Também É o nome da operação? Essa? Operação Seu cara chegar aqui Eu me suicido e mato, cara Calma aí, mano Nossa, que operação Nunca teve uma criatividade tão grande Pra criar um nome de operação Assim Falou nada, viu? Ah, me viram Por culpa de quem? Por culpa de um imbecil Que me seguiu Corre, não deixa Não, vocês me viram Mano, eu vou achar O nome desse carinha Eu vou... Matei Matei O tanto de trabalho Que eu tive Pra chegar aqui O cara vem e me mata Assim Do nada Foi o cara que me entregou Ele começou a atirar assim Assim Com tudo Ah, vai acabar Não acaba não Não acaba não, velho Agora não Mas chega Corre Como é que é o suicido aqui, velho? Corre Não tem Não tem Não tem ganhada Nessa droga aqui, não? Não, não Não Corre Vai acabar Vai acabar Vai acabar não Vai acabar não Vai acabar não Ah, deixa eu ir pra lá Ah, velho Que bosta, mano Eu queria mudar de time Deixa eu falar aqui no chat Que uma coisa aqui Ah, não deu tempo Ah, danistão Falou Acabou essa droga aqui Nossa, mano Ah, que droga de jogo Quer dizer, foi bom Foi bom Fiz 17 barra 14 Fez quanto? 23 barra 29 Ah, nossa Tá bom também Tá ótimo E eu que sofri de Raikon Só matei de Raikon 17 barra 14 Tá ótimo Então é isso aí, cara Aí, ó Que doideira, mano É isso aí, cara E o... A gente vai dar o 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 o...